E aí galera, aqui é o Abcinto. Como todo mundo já sabe, eu fiz um pack de plugin de Server Hunger Games. Hoje eu venho trazer outro pack. Esse daqui é um pack sobre plugins de minigame, os mais atualizadinhos, tá ligado? Tem Splag, tem The Walls, tem Skywars, tem vários. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dele. A lista completa, eu já coloquei todas as permissions já. Tá vendo que ele vai tá aqui, ó. Tô certinho. Plugins. Eu coloquei até um versus 1, só que não é considerado minigame, mas eu achei maneirinho de colocar. Backbone, que é o PvP minigame. Block Hunt, que é o Seeker vs Reader, que é esse daqui. Boa Spliff, que é aquele que dá... Tipo Spliff, só que é TNT embaixo, você já atira com o arco, tem que derrubar outra pessoa. Build It, que seria o quê? Seria o evento que você tem que adivinhar o que o outro tá construindo, que é um evento novo, que é bem maneirinho. Com Zombies, que é um de zumbi, que você tem que sobreviver. Você pode construir sua areninha, eu já gravei também. Creative Gates, que é o de portal, não sei de um lugar pro outro, que eu achei o melhorzinho. Do Squishy Craft, que é complemento. Ele é complemento de outros minigames, entendeu? Que eu coloquei aqui também. Ele precisa do... Pro blockerante funcionar, ele precisa do Squishy Craft. Vamos lá. O Double Jump, que é pra você dar dois pulos, pra você chegar mais rápido nos minigames, pá. Essências normal, o Group Manager, que é o meu Group Manager. Que tem os grupos Membro, VIP, VIP 2, VIP 3, Moderador, Dono e Admin. Nesse daqui. Hot Potato, que é o da... Todo mundo já sabe, Batata Quente, o minigame. A Icony, se quiser você pode tirar. É de dinheiro, mas depende se você vai quiser usar. Magic Clock, que seria pra desaparecer todo mundo. Clicar com o relógio e isso desaparece todo mundo. Magic Seag, que seria a plaquinha. Você pode pôr o comando direto na placa, tá ligado? Tipo, você coloca lá. Command embaixo, barra spawn. Se o cara clicar, ele vai pro spawn, entendeu? Maze Drop, que é o evento de bloco de LAN. Que é bem maneirinho também. Se ele tá subindo, é um parkour meio dificinho. Que é bem maneiro. M Core, é um complemento do Creative Gates. Que é esse daqui. Tá vendo? My Combs. My Combs eu tenho um vídeo, eu já gravei. Que ele, você pode alterar comandos. Tipo, você não quer o cara de barra spawn? Você quer alterar o barra spawn pelo barra lobby? Você pode fazer isso no My Command, entendeu? Oni Tegum. Que é igualzinho a Oni Tec Chamber do Black Ops. Então eu achei ele melhorzinho, porque tá sem erro. O outro tá dando umas bugadinhas marotas. Plugin Metrics, que é do Vault. Normalzinho. Protocol Lib. Ele precisa do Protocol Lib. E o Squish Crash, que é opcional, o Blockhunt. Tá vendo? Todo mundo então tá aqui já. QuakeDM. Ele é melhor que o QuakeCraft, porque ele, quando se solta os foguetinhos pra matar outra pessoa, não dá lag. O outro dava muito lag. Esse aqui é mais de boa. Sky Wars, que é igual o Skyblock. Skyblock? Skyblock? É igual aquele eventinho das quatro areninhas, tá ligado? Só que esse aqui é PvP, é meio de guerra. Um tem que chegar na outra área do outro, roubar e matar o cara, derrubar e fazer tudo zirigidum. E é esse daqui. Sprag, que é o evento do ovo. Você tem que jogar, atirar a capazinha no chão pra tentar derrubar outra pessoa. Que é um evento bem maneirinho. Tag API? É complemento. Precisa dele pra funcionar outros esqueminhas. Tem Walls, que é o da Arena 1, das quatro areninhas. Depois de dez minutos as paredes caem. E você tem que matar os caras. Tenter Run, que é o de... Você tem que andar, você não pode ficar parado. O último que ficar de pé ganha, que é bem maneirinho. World Edition Guard, que é de praxe, já tem os dois, entendeu? Você pode ver que esse é tudo aqui, ó. Tem alguns também, ó. Tipo, Describe Response Screen, que é pra tirar. Quando você morrer, não aparece aquela mensagem. Ele já morreu e já ia direto pro Spawn, tá ligado? Sem demora nenhum. Deixa eu ver se tem mais algum. Vault, que eu já falei. O Vaultinho dele já tá ali. E tudo mais. Esse todo, é tipo, eu vou fazer a descrição assim. Eu vou colocar o nome de todos os minigames que eu tenho aqui. Embaixo dele vai tá o vídeo do minigame. Entendeu? Se você quiser, aqui tá o pack. Só que daí você vai ter que montar. Entendeu? Porque se eu fosse montar aqui o pack, ensinar como fazer todos de novo. Ia dar um vídeo de uns três dias, tá ligado? Não, nem tanto, né? Vai dar uns quatro dias, mas dá. Entendeu? Então, eu vou colocar o vídeo, tipo, colocar, tipo, Backbone, embaixo o link do vídeo dele. Aí você clica e faz. Aí você quer só o Hot Potato. Eu vou colocar o Hot Potato, o link embaixo, você clica e vai direto. Entendeu? Esse é o meu pack. Eu vou montar o meu server, o RealCraft, com o host e tudo mais. Com esse pack e mais alguns complementinhos, tá ligado? Dele. Ah, vamos lá então. Primeiro, agora eu vou mostrar pra vocês as permissions. Eu coloquei as permissions tudo no mesmo grupo. Membro. No grupo membro. Deixa eu baixar aqui, esticar aqui. Não, nem deu. Nem coube aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são todas as permissions de todos os minigames que eu coloquei ali, ó. Entendeu? The Walls, Splag, Spliff, Block Hunt, Skizcraft, Onytegum, Magic Seag, Tenter Run, Base Drop, Hot Potato, Double Jump, Creative Gates. The Walls, My Commands, Magic Clock, 1 vs 1 e Zombies. Tá vendo? Essas são todas as permissions. Aí você fala. Ah, mas eu não quero que tal membro jogue... Não quero que membro normal jogue o The Walls. Aí você pega essa permission aqui. Você quer só pra VIP, com o pin isso daqui. Aí tem um grupo VIP aqui embaixo. Aí você coloca aqui. Colocou aqui. Tirou isso aqui. E salvou. Entendeu? Essa vai ser a separação de um lado pro outro. Mas aqui tá todos os permissions, ó. Pra não ter muita dor de cabeça, tudo aqui. Eu vou fechar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como tá sem erro no CMD. O mapa é o 6 que vai ter que pegar, tá ligado? O 6 que vai ter que criar o mapa do seu minigame. Seu server minigame. Se você já tiver algum mapa, é melhor ainda. É só deletar isso aqui que tá no Word e colocar o seu mapa. Eu vou ligar o server aqui. Vou até fechar. Ah, peraí. Tá dando uso de Java. Deixa eu fechar o Minecraft. Vou ligar de novo. É, agora não deu uso de Java. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Sem erro nenhum. Vou até fechar aqui pra deixar melhor pra vocês. Ó, o SPLAG aqui. O Grupo Media ali. 1 vs 1. Tá vendo, ó. World Guard. Pronto. E zumbis. Os zumbis que é o... Que é o Conzi. Você pode ver que tá sem erro, ó. E eu testei muitas vezes daqui. Testei todos os comandos dentro do jogo. Tá tudo sem erro, ó. Sky Wars. Boa Spliff. TNT aqui, tá vendo? Double Jump. Backbone. É só você colocar nessa lista de plugins e começar a montar o seu mapa. Ou se já tiver mapa, é melhor ainda. É só colocar. Eu vou entrar no Minecraft aqui pra mostrar pra vocês. Como tá sem erro também. Eu tô com o mapa zeradinho aqui. Mais pra teste. Esse vídeo aqui, que eu tô gravando hoje. O do Hardcore Games nem saiu ainda, entendeu? Eu não postei o do Hardcore Games ainda. Mas eu tô gravando pra adiantar já. Vou fazer e ver se consigo colocar um pack de plugins por semana. Pra não ficar muito, tá ligado? Não ficar muito rápido. Tá, obrigado por sair em barra da terra. Olha, mano. Que viadinho. Boa. Ah, isso aí faz parte de areia ainda. Deixa eu ir pra lá. Aí vocês podem ver que tá funcionando, ó. Se desse algum erro já aí, tá fechado meu Minecraft já. Eu tô andando aqui de boa. Eu acho que é isso. Eu queria mostrar pra vocês. O pack vai tá na descrição do vídeo aí. O pack em Mega e Foreshared. Todos os vídeos de como fazer todos os minigames vai tá aí também. Eu vou ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Fazer tudo isso, montar. E aí eu sou favorito. Se inscrever no canal, se não é inscrito. E falou.